Nós estamos em um ano bissexto. Você sabe o que isso significa? Então, olha só o que a gente vai contar para vocês. O nosso calendário civil atual é um calendário solar, ou seja, é planejado para se adequar ao período de tempo que nós chamamos de ano solar, o que corresponde a um ciclo completo das quatro estações do ano. Esse período, olha lá, é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Porém, o nosso calendário civil tem 365 dias exatos, ou seja, ele é mais curto que o ciclo das estações. Assim, a cada ano que passa, o calendário civil diverge em 5 horas e 48 minutos do ano solar. Como consequência do acúmulo desse erro ao longo dos séculos, nós poderíamos passar a ter um inverno agora em fevereiro, por exemplo. Uma correção desse problema foi proposta pelo imperador romano Júlio César, auxiliado pelo astrônomo Sosígenes, há cerca de 2 mil anos atrás, quando se instituiu o chamado calendário juliano. Aquelas 5 horas e 48 minutos ali resultam em uma diferença de quase um dia a cada quatro anos. Assim, o calendário juliano instituiu que o ano civil deveria ter um dia a mais a cada período de quatro anos, formando assim o que a gente chama de anos bissextos. Resolvido? Não. O motivo é que 23 horas e 12 minutos não são 24 horas. E aí agora a gente tem um descompasso de quase 50 minutos a cada quatro anos. E permaneceu assim por mais de mil anos, o que levou a um calendário civil incorreto em 10 dias com relação ao ano solar. A solução veio no ano de 1582, quando o Papa Gregório XIII, com base em cálculos feitos pelo médico e estudioso da astronomia Luí de Lílio, orientou a alteração do calendário. Ih, gente, mas o que um Papa tem a ver com isso, hein? Ah, eu já sei. Na verdade, o Papa era uma autoridade de respeito mundial na época e, portanto, com condições de articular mudanças como essa. A orientação do Papa envolvia duas ações. A primeira foi corrigir o calendário. Para isso, foi instituído que o mês de outubro de 1582 deveria ter 10 dias a menos. A segunda ação foi evitar que esse atraso se acumulasse novamente. Para isso, foi necessário alterar a regra do ano bissexto. Pela regra do calendário juliano, ocorria um ano bissexto a cada quatro, o que leva à ocorrência de 100 anos bissextos num ciclo de 400 anos. A nova regra necessitava que ocorressem somente 97 bissextos a cada 400 anos. Os anos escolhidos para perderem a característica de serem bissextos foram os anos centenários que não sejam divisíveis por 400. Assim, 2016, 2020 e 2024 são divisíveis por 4 e, portanto, foram anos bissextos. O ano 2000 é centenário e divisível por 400. Então, ele também foi um ano bissexto. Agora, veja só. Os anos 2100, 2200 e 2300 são anos centenários que não são divisíveis por 400. Assim, eles não serão anos bissextos e, como resultado, nós teremos 97 anos bissextos no período entre o ano 2000 e 2399, o que resulta num ciclo de 400 anos. E assim, foi instituído o que chamamos atualmente de calendário gregoriano, que é o calendário civil oficial do mundo moderno. Restam ainda duas curiosidades. A primeira é que nem todos os países aderiram a esse calendário ao mesmo tempo. Rússia e China são exemplos de países que só fizeram a alteração recentemente, no início do século XX. E a segunda curiosidade é que mesmo a regra atual de 97 bissextos em 400 anos ainda vai precisar de correção. Mas fiquem tranquilos, isso é papo para daqui mais de mil anos. Legenda Adriana Zanotto